A fase amarela do Plano São Paulo retornou três dias depois do segundo turno das eleições municipais. Mas muita gente parece ignorar o risco da contaminação da Covid-19. Nos principais centros de comércio popular da capital paulista, as medidas de segurança estão sendo esquecidas. Ainda é madrugada, mas o movimento já é intenso na região do Braz, em São Paulo, uma das maiores do país nesse tipo de comércio popular. Ônibus vindos de várias cidades e estados do país chegam sem parar, trazendo centenas de comerciantes que buscam nas lojas atacadistas produtos para revender, de olho, nas vendas de Natal. Como de tradição, antes da pandemia, por aqui tudo parece ter voltado ao normal, ignorando os planos de flexibilização na cidade que regrediram para a fase amarela. Um momento de retrocesso, de alerta, por conta do aumento no número de casos e internações. Nas ruas, distanciamento deu lugar a congestionamento. Quando amanheceu o dia, a aglomeração continuou. Desde as três horas da manhã, várias equipes do Jornal da Record percorreram várias ruas da região central de São Paulo, como essa aqui no Braz, para ver como está a movimentação por aqui. E a gente percebe, ó, que está difícil. A senhora não tem medo de estar aqui? Não tenho medo, mas eu preciso de trabalhar, obrigada. Um clima de festa. Seu Luiz é grupo de risco, mas disse que está bem de saúde e que não se intimida mais pelo coronavírus. A vida, segundo ele, tem que seguir. Ah, eu nunca tive medo. Eu sou corajoso. Medroso é coisa do passado. Mesmo no meio da muvuca, ele diz que anda respeitando o distanciamento. Será mesmo, seu Luiz? Ninguém mantém o distanciamento. Na fase amarela, o comércio de rua pode funcionar no máximo 10 horas por dia. E com no máximo 40% da capacidade. Na região da 25 de março, um dos maiores centros de comércio popular da América Latina, a fiscalização é reforçada nas calçadas, na entrada das lojas. O que inibe um pouco a aglomeração. Mesmo assim, os comerciantes esperam receber cerca de 300 mil pessoas nos fins de semana que antecedem o Natal. Hoje, nem a mamãe Noel se empenhou em incluir a máscara no figurino. Dona Marina precisava comprar alguns presentes. Então, resolveu não deixar para a última hora. E, prudente, se cobriu de proteção. Já estou indo embora. Cheguei aqui 8 horas e já estou indo embora. Com muito medo. Mas parece não ser a regra. Com tantos cuidados, Dona Marina até parece ser uma exceção. Nesse mar de gente que resolveu mudar de fase por conta própria. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que agentes têm orientado comerciantes e população sobre o uso correto de máscaras e cuidados na prevenção. Disse que, neste momento, optou por ações educativas em vez de aplicar multas e que a fiscalização é de responsabilidade das subprefeituras.